Mais de 200 milhões de espermatozoides começam sua corrida em busca do óvulo. Milhares de espermatozoides morrem no caminho, uma vez que o ambiente vaginal é ácido e as células de defesa prontas para eliminarem os invasores. No entanto, outros milhares de sobreviventes continuam juntos, lutando contra as barreiras para alcançarem o óvulo. Os espermatozoides são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele. Substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero, que juntamente com os movimentos dos flagelos, levam os espermatozoides até a tuba uterina. Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no acrosomo dos espermatozoides, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares, facilitando sua penetração no óvulo. Quando o primeiro espermatozoide atinge a membrana vitelínica mais interna, impede a entrada de outros. Inicia-se o fenômeno chamado fertilização. O DNA masculino é então liberado dentro do gameta feminino e uma nova vida tem seu início. Começa o processo de divisão celular. Essas segmentações ou clivagens do zigoto marcam o início do desenvolvimento embrionário. A primeira clivagem, ou divisão celular, ocorre cerca de 24 horas após a fertilização. Esse processo todo ocorre ainda dentro da trompa. A trompa em movimento de contração e auxiliada pelos cílios tubários, vão encaminhando o óvulo fecundado até o útero, onde terá início a implantação do embrião. Quando chega a um estágio chamado blastocisto, o embrião poderá se implantar na parede uterina. Quando o embrião atinge o útero, é produzido um hormônio chamado hormônio gonadotrofina forione, o famoso HCG. O hormônio é esse hormônio que induz o ovário a produzir estrogênio e progesterona. O estrogênio e a progesterona chegam à hipófise, avisando que a mulher está grávida. Assim, a hipófise para de produzir os hormônios FSH e LH, que iriam estimular o ovário para um novo ciclo. Uma nova ovulação. A vida acontece e um novo ciclo é suspenso e já não se faz mais necessário. A vida acontece e um novo ciclo é substrato. Por que, a vida é seu desenvolvimento tradicional? Obrigado.